Tudo isso no Globo Esporte, estou esperando você depois do seu jornal local. Meio dia em ponto, uma boa tarde pra você. Meio dia em um minuto já, né? Boa tarde pra você, então. Belém solarada neste momento, mas pode chover à tarde, à noite. Temperatura agora está em 30 graus. Veja na edição de hoje do JL1, a polícia prende estelionatário suspeito de aplicar golpes que somaram um milhão de reais em menos de um ano. Nas redes sociais, ele ostentava que fazia deboches sobre o mandado de prisão contra ele. Hoje nós vamos mostrar o andamento das obras de prolongamento da Avenida João Paulo II em Belém. Os moradores reclamam dos transtornos provocados por máquinas pesadas e pela poeira. Nesta sexta-feira, termina o prazo para atualização do Cadastro Único para os beneficiários de programas sociais do governo. Fim de semana chegando e aqui no JL1 você já sabe, é dia de saber o que tem de bom. Fique ligado, o JL1 já está no ar. Seu Érico é um telespectador que não larga o controle remoto, mas espera...